Para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo, gente, Gabriel, ele abriu uma caixinha de perguntas em seus stories do meu Instagram E aí uma fã perguntou e mandou assim pra ele Vai atrás de Bruna fora da casa? Foco na fofoca Gabriel, ele respondeu e disse Ai ai gente, as coisas aqui fora são muito loucas E a gente já não conversou muito lá dentro sobre muitas coisas Então, eu vou seguir o que a Bruna me falou lá dentro da casa Lá fora a gente conversa E a partir disso, aqui fora a gente conversa Se ela quiser Se ela sentir que faz sentido pra ela Não tem como saber o que será Mas eu gostaria de ter essa conversa Eu gostaria de ter É gente, Gabriel, se depender dele, né? Se Bruna quiser também, ele tá disposto, né? A conversar com Bruna aqui fora Será que os dois vão ficar juntos aqui, gente? O que é que vocês acham? Ou será que Bruna vai ficar com o outro Gabriel, o Fofoc? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre isso Com qual dos dois? Gabriel, você shippa aí Bruna com Gabriel Santana Com Gabriel Fop Deixa a opinião e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês Num comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau